O Natal já tá aí, não dá mais tempo de você ficar protelando e há sucesso. Tem tanta peça linda, Rejane. Muita novidade, ótimos presentes aqui, anéis de pedra, muita variedade, cores da moda, tá muito lindo. Tudo que tá se usando você encontra aqui com os preços maravilhosos. Olha, essas pulseiras que estão super na moda, anel com selinha, né, que fica um charme. Tem aqui pras crianças também, tem outros modelinhos. Olha essa, então, o preço é muito baratinho. E essa, que linda, essa destraza agora pro final do ano por R$ 7,00. R$ 7,00 é realmente muito barato, você precisa, eu tô dizendo que você precisa vir a sucesso pra comprar todos os presentes de Natal. Porque você sabe que aqui tem folhado ouro branco, folhado ouro amarelo, tudo tem garantia. Tudo com garantia. Nós vamos falar agora o precinho de ouro, também tá muito bonito, é a corrente já com pingente em ouro, duas de R$ 31,00. Você leva o certificado de garantia, tudo pra presentear com amor, com carinho, com bom gosto. Todo mundo que você quer presentear. Aqui também, é corrente com pingente de pedrinha, duas de R$ 24,50. E por aí vai, tem brinquinhos de pérola, vai olhando, vai olhando. Tem um conjuntinho ali já no bercinho pras criancinhas. Coisas lindas pra você vir comprar. Inclusive, vão abrir no domingo de meio-dia até as seis da tarde. Aqui na rua Albion, número 50 na Lapa. O telefone 38314155. E na rua Senador Flacker, 250 e Santo André. Isso, o telefone 44388266. Sucesso pra você presentear e fazer sucesso.